E aí, tudo? 100%? Nossa sexta lei do universo, lei da causa e efeito. Sem sombra de dúvida, essa é a lei das leis universais. O que quer dizer a causa e efeito? Quer dizer que nós causamos alguma coisa e essa causa vai nos trazer algum tipo de efeito. Então, é a resposta que o universo vai dar para você em tudo aquilo que você faz. Olha a importância e a magnitude dessa lei. Tudo que você fizer aqui, nesse universo, voltará para você sem sombra de dúvida. É, meu amigo. Faça e você terá o retorno. Então, tem os dois lados da moeda. Tem os dois lados da moeda. Se você quer amor, propague o amor. Se você quer ter bons amigos, seja um bom amigo. Se você quer ganhar dinheiro, você então tem que ser melhor, mais profissional possível naquilo que você desejou e se propôs a fazer. Se você, seja esse bom profissional, ajude a maior quantidade de pessoas a atingirem os objetivos dela e nessa ajuda o universo te dará as respostas e você será muito bem sucedido. É a causa do efeito. O universo vai trazer para você tudo aquilo que você plantar. Lá nos passados de Jesus, Jesus usava a parábola da semente. Você vai primeiro semear para depois você colher. Lei do universo número 6. Se na sua família a gestão, enfim, a harmonia não está muito boa e você não está feliz com isso, verifique se não é as suas causas que estão trazendo essas consequências. Sua vida amorosa não está boa, não está legal, será que não é você que está emitindo ao universo coisas não tão legais e aí você está recebendo exatamente o que você está propondo, está colocando nesse universo. Então, quer ter um relacionamento legal? Seja legal. Quer ter uma namorada que seja do seu agrado? Seja agradável para ela. Quer que a sua esposa, o seu marido seja compreensivo, seja amoroso? Então, você seja compreensivo, você seja amoroso que a causa e o efeito irão acontecer na sua vida. O que mais? Essa lei é a lei das leis. O que você fizer aqui, o universo vai te devolver. Pode ter absoluta certeza. Seja gentil e as pessoas serão gentis com você. Seja amoroso e o amor voltará para você. Seja amigo e os amigos irão aparecer. Grande abraço a todos. Ótima semana. E nós nos vemos na sétima lei, fechando esse ciclo de leis maravilhoso que se você colocar na sua cabeça, usar, praticar, você será muito mais feliz. Grande abraço. Tchau.